E aí galera, beleza? Fazendo um videozinho aqui rapidão Vou parar aqui na GameStop e tentar comprar um novo jogo do Batman Aqui ó, pra quem acompanhou o vídeo O último vídeo aí ó Deixa eu pegar aqui Tá sem foco, aí Agora sim Eu troquei as moedas lá e peguei um gift card Na GameStop No valor de R$33,66 Vamos ver lá Se tem um novo jogo Do Batman disponível Carregando o celular assim Acho que tá bizarro a loja lá dentro Pra não perder tempo Vamos ver se eu vou até aqui Esse daí Não, o 9 PS4 aqui O 9 PS4 aí galera O novo PS4? Sim Oh, legal O novo PS4 aí galera Tem que ver se tem, vai ter né Não janta nada ficar esperando Eu nem sei se vai ter Ó, o novo Kalf Duty Pra PS4 já Não tem preço É pré-ordem Eu perdi Eu vou pegar uma fira ali Então, acho que não vai ter, não. Estou achando aqui. Olha o Xbox One ali também de lado. Já mostro para vocês ali já já. Mas é só o box, eu acho. Xbox One. Olha os jogos do PS3 aqui por R$14,99. Não tanto, tem um monte de jogo aqui. A galera aqui gosta de Mortal Kombat. R$11,99. R$11,69. Eu sempre quando venho aqui eu fico doido. Olha o box do PS4. Lembrando que ainda não está disponível para venda. O povo enrolado só tem um cara atendendo. Obrigado. 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 Tem que esperar um pouquinho né galera Acho que o cara ta comprando um console ali, eu só não vei qual que é Eu to passando na tela o novo Call of Duty Que massa Tem que esperar o cara voltar né, tem bizarro aqui Eu já volto ali rapidão pra mostrar o CS4 O videogame que eu conheço de uma moto aí no Brasil Absurdo isso O cara ta demorando pra caramba Só para olhar Eu vou voltar Ah ele ta comprando O cara comprou Um desse daqui ó Nintendo Wii ou... Caraca Olha o controle do PS4 Muito massa Tem os detalhes aqui ó Bem bacana mesmo PS4 Show de bola Eu não sei se esse daqui já vem embutido Não sei que jogo que é esse Que ta aqui Mas Bacana hein Show de bola Não tem nem o Xbox One Tá aberto aqui pra gente poder ver O microfone O microfone Esse microfone aqui é bacana pra jogar né O microfone O microfone O microfone O microfone Sim O microfone 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 O cara tá trocando o jogo ali que parece que não rodou O menino tá trocando aqui E o novo Batman Caraca, só uma pessoa pra atender aqui é complicado Não sei se compensa o risco de mandar um PS4 pro Brasil Pelo jeito eu tô mandando umas coisas aí pro Brasil Mas é coisa muito simples, coisa bem baratinha PS4, tudo bem que é só 300 dólares 400 dólares Mas meio arriscado né Carlinhos Troll que tá rachando de vender Ele manda de uma forma legalizada Com os postos todos recolhidos e tal E a chance de ser taxado aí é mínima Tá vendendo muitos PS4 pro Brasil E muito mais barato do que vai ser vendido aí Super recomendo Carlinhos Troll, realidade americana O cara tá enrolado pra caramba Carlinhos Troll E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá enrolado pra caramba Tô com pressa Eu já tô aqui mesmo, esperando mais um pouco pra poder pegar Xbox E aí Tem um box do controle também do Xbox One E aí 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 Eu tenho a carta sim Felipe? sim eu tenho esse card que eu vou completar com a caixa é possível? sim sim você quer isso? sim você quer isso? sim quero fazer se inscrever não 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 É tudo bem? Obrigado. R$31.73. Debit? Sim, debit. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado. Aí galera. Uh, peguei o novo game do Batman. Agora é, vou sair pra casa pra gente jogar. Correndo aqui. Tem tempo demais. Olha o Walmart lá no fundo. Deixa eu pegar o game aqui e mostrar pra vocês. Olha. O novo Batman. Show de bola. Beleza galera? Grande abraço pra vocês aí. Até o próximo vídeo. Esse vídeo foi, mas é... Não tava programado não, mas... Já. Eu ia perder a oportunidade. Ainda mais que tem um PS4 lá. De mostrar pra vocês. Show de bola. Abração galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau. Tchau.